O desabafo é de quem está cansada de presenciar acidentes graves no cruzamento da rua X20 com a rua X28, no setor Sítio Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. Os acidentes acontecem tanto à noite quanto durante o dia. Nesse vídeo, um homem que estava de moto e foi atingido por um carro, aparece deitado esperando o socorro chegar. O rapaz aqui está muito ruim. A principal causa dos acidentes é imprudência, porque olha só, tem aqui essa placa de par, que é uma placa antiga, segundo os moradores, e um vizinho decidiu, inclusive, também pintar aqui no chão para reforçar o aviso. Está, inclusive, já apagada aqui a escrita. Agora, Maria Cristina, você estava me dizendo que os acidentes são comuns, né? O pessoal desce em alta velocidade. Qual que é o maior problema aqui? O maior problema aqui é a velocidade, que eles passam 80 a 100, não respeita, porque lá em cima tem uma plaquinha lá de 50, porque, por sinal, já até morreu uma criança já nessa mesma rua. O muro da casa da Maria Cristina já foi atingido por um carro que se envolveu em um acidente há cinco anos, o que prova que o problema aqui é antigo. A moto da última batida, há pouco mais de uma semana, ainda está guardada na casa dela. O dono não buscou, porque quebrou a perna e ainda está se recuperando. Maria Cristina e o vizinho, João Batista, já estão acostumados a prestar assistência aos motoristas. Toda vida eu tive esse problema aqui nessa avenida. Depois que eu estou aqui nessa casa dela, já foi 14 acidentes que teve aqui. Direto chama essa rua aqui para vir buscar a gente aí, quase morto. Os moradores contam que muitos descem a X20, que liga o sítio Santa Luzia à Chacra São Pedro, em alta velocidade. Por isso, acreditam que além de melhorar a sinalização no local, é preciso fazer com que os motoristas reduzam a velocidade. A gente queria aí que as autoridades tomarem essa atitude, fazer aqui para nós ou um quebra-mola, ou um radar de velocidade, alguma coisa assim para respeitar.